Para que serve a embaúba? A embaúba possui propriedades cardiotônica, vasodilatadora, diurética, antiemorrágica, adstringente, antiasmática, antiinflamatória, analgésica, antisséptica, cicatrizante, espectorante e hipotensora. O que? Devido à presença de alcaloide, flavonoide, atraconona, glicosídeo, cardiotônico e taninos. Trata hipertensão, tosse, taquicardia, asma, diarreia, ferida na pele, tuberculose e coqueluche. Se você gostou da dica, curte, comenta e compartilha e segue o canal para mais vídeos como este. Muito obrigado a todos!